Bom gente, estamos de volta com o programa Viva a Vida e esse papo gostoso com Cláudio Pratis. E ele agora vai me contar como ele vive a vida. Cláudio, vou mudar totalmente o assunto, certo? Quem é Cláudio Pratis? E o que é qualidade de vida para você, Cláudio? Cláudio Pratis é um que é na vida. Uma pessoa que, reconhecidamente, como alguém que faz muitas atividades ao mesmo tempo, que não se contenta em zona de conforto, que sou policial federal, formado em letras de direita, artes cênicas, que sou vereador, mas sou ator, mas que tem como o principal centro da minha vida a minha família e Deus. Então, acho que esse viver a vida é exatamente de você compreender a compreensão que eu tenho, da missão que tenho de servir, bem servido, de fazer o que o Criador me permitiu vir ao mundo fazer, e no tempo que me deu, e que ainda me concedeu um tempinho a mais, porque eu enfrentei e venci há quatro anos atrás o câncer, e essa vitória me deu uma compreensão ainda melhor, de que o tempo que eu tenho tem que ser vivido de uma forma intensa, por isso muita atividade, mas sem perder o centro, o foco. Deus, família e amigos, né? Então, a luta é esse, é esse desafio, de fazer o que tem que fazer, mas sem deixar de viver. Eu tenho um versículo na Bíblia que serve de parâmetro, é Mateus 6,33, que diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e as outras coisas por acréscimo. Então, tenta colocar, de fato, Deus, a família e aquilo que importa, amigos, o centro, e as outras coisas a gente vai organizar. E essa experiência da sua doença, né, Cláudio, você renasceu. Exato, foi uma experiência... É um novo Cláudio. Sem dúvida, é um Cláudio que consegue aquilo que normalmente a gente tem como lema de vida, de viver o hoje, mas acaba muitas vezes se tornando algo, apenas uma utopia, mas quando você enfrenta o câncer e você um dia supera, vence, isso se torna realidade, né? Agora, por exemplo, eu estou inteiramente aqui. Isso aí. É de viver o hoje, amanhã a pessoa vai passar o próprio. E isso, o câncer, foi o meu professor. Você sabe que quando você ficou dodói, eu também fiquei. Ah, é? Isso eu mesmo sabia. Eu, o meu problema foi o intestino, eu tive uma diverticulite perfurada. Sim. E eu acompanhei muito você, como eu falei, eu sempre te admirei. E achei, assim, fantástico a sua... E eu também, eu renasci, sabe? Eu sou uma outra pessoa hoje, porque a gente aí dá muito valor pra vida. E eu agradeço todos os dias por estar viva. Não é, Cláudio? É uma dádiva, é um dom maior, é algo sobrenatural. E o que eu percebo que aconteceu a partir dessa experiência, né? Que foi uma experiência, por mais que seja dolorosa, foi enriquecedora de transformação de vida, que eu passei a ser um instrumento também, principalmente o que hoje sou uma pessoa pública, essa experiência e a forma como eu tive a graça de conduzir essa experiência do câncer na luta, na garra, na adjão de animar, isso inspirou outras pessoas que hoje lutam, estão lutando, tem um familiar e que eu posso ser, de alguma forma, uma referência, um apoio, um suporte. E isso pra mim foi muito gratificante. Acabei também me tornando padrinho de vários projetos também que lutam de apoio a pacientes, crianças, adolescentes com câncer. Sou parceiro e padrinho de muitos deles. E agora, e o teatro? Como é que o teatro entrou na sua vida? O teatro entrou na minha vida desde a infância. Eu descobri o teatro como um instrumento de canalizar a minha timidez. E descobri que ao falar um poema, ao declamar, ao falar... Se estressar. Aquilo, de alguma forma, me ajudava a lidar com aquela timidez. E daí eu comecei, então, a fazer conservatório e fazer o teatro. E aí eu encontrei, graças a Deus, professores que incentivaram, montamos grupinhos de teatro. O grupo que eu hoje sou diretor, que é o Grupo Arte, foi fundado pela Ruth, que foi minha professora na oitava série, colégio polivalente. Incentivou. E até hoje o grupo, ele existe graças a essa pessoa que jogou aquela sementinha. E hoje eu ajudo a jogar também em outras pessoas que também amam o teatro. E que eu recomendo, se eu pudesse, para todas as pessoas, de alguma forma... Não precisa ser ator, não, né? Não precisa. Mas faça uma aula de teatro, né? Com certeza, através das técnicas, de alguma forma, as pessoas vão ser melhores, vão lidar um pouco melhor com essa questão, essa dificuldade de falar em público, da timidez. E tem uma ligação com a igreja? Também. Eu tenho alguns espetáculos que, de alguma forma, começou muito com peças feitas em grupos jovens. Mas hoje não, eu tenho vários parceiros, né? Eu tenho várias peças, a gente apresenta com parceiros que solicitam, às vezes, numa empresa, uma peça que fale sobre segurança do trabalho, sobre... É isso que eu ia te perguntar, porque você também leva nas escolas, não leva? Exatamente. É. Temas diversos. Eu tenho 7 mil palestras sobre drogas, e como é um tema despinhoso, difícil se lidar com isso, o teatro, às vezes, torna aquilo mais palatável, né? Então, eu tenho falado, por exemplo, sobre respeito à pessoa idosa, sobre prevenção à dengue, à AIDS, prevenção à questão da, por exemplo, alimentação saudável, até sobre diabetes. Nós falamos no ano passado, a Organização Mundial de Saúde, em 2016, incentivou que o mundo falasse sobre diabetes. Nós criamos uma peça para falar em escolas com crianças, usando a linguagem da contação de histórias, com o teatro, e tivemos um grande êxito. Então, o teatro é realmente um instrumento fantástico de se contar uma história, que às vezes, com a palestra, se torna algo mais difícil. Claudio, vamos falar um pouco, você leva esse otimismo, essa fé na Câmara dos Vereadores? Sim, eu penso que nós temos que, aonde você está, aonde você foi plantado, você tem que floreir, imagina assim. Então, eu acho que não existe vários Claudios, embora eu faça várias atividades, mas em cada ambiente que eu estou, seja o Claudio político, seja o Claudio palestrante, seja o Claudio ator, seja o Claudio pai, integrante da igreja, em todos os momentos, em nenhum momento eu nego a minha fé. Então, até falando sobre drogas, eu não deixo de falar, que a minha compreensão entende que muitas vezes o vazio interior do ser humano, a falta de uma relação do preenchimento do lado espiritual, pode ser a válvula que leva o indivíduo, por exemplo, para a experiência da droga, do vício, da violência. Que maravilha, é por isso que foi o mais votado. Agora, eu não poderia deixar de perguntar essa oportunidade e a situação da nossa cidade, Montes Claros. Então, por mais que a gente perceba que a situação é muito difícil, e de fato é, financeiramente foi decretada a calamidade financeira do município, portanto, a gente está vendo a cidade muito suja, cheia de buracos, e a desculpa da administração, a gente que não tem recursos, que é a administração passada, e toda aquela história. Mas, eu entendo que é preciso trabalhar com criatividade, com decisão e com planejamento. E é o que eu, como presidente da Câmara, e a Câmara é responsável pela fiscalização da administração, eu tenho levado os vereadores a tomar esse papel. E, olha, tudo bem, sabemos que é difícil, mas nós queremos respostas. A população precisa apenas desculpas. Já se passaram quase três meses da nova administração, já temos que dar respostas. A população, os problemas não esperam. Então, por mais difícil, eu também sou uma pessoa esperançosa. Então, eu sempre acredito que vai dar certo. Eu também, tenho muita fé. Estou acreditando demais. Pois é. Porque no começo é uma grande bagunça para limpar a casa, né? É verdade. E organizar a casa. Então, eu estou com fé, eu estou acreditando. Eu também. E aproveito, Helena, para sempre dizer às pessoas que elas nunca devem esperar apenas de um prefeito, de 23 vereadores, ou seja, 24 pessoas, que eles resolvam o problema de uma cidade de 400 mil habitantes. Então, tudo bem, eles são os gestores, são os maestros, mas a população, a comunidade tem que fazer a sua parte. Porque a cidade mais limpa não é aquela que mais se limpa, né? É verdade. É aquela que menos se suja. Então, se cada um começar a diminuir, ter até uma consciência ambiental, diminuir a produção de lixo, ter uma consciência de limpeza do seu espaço, a cidade toda vai ganhar com isso. Então, não esperar só do poder público o resultado. Cada um também fazer a sua parte na sua comunidade, no seu bairro. É uma coisa que eu sempre defendo. Eu tenho até um lema do meu mandato, que é assim, Montes Claros, aqui eu moro, daqui eu cuido. É isso mesmo. Então, como político, como vereador, mas também como cidadão. Bom, Cláudio, só tenho de agradecer esse papo tão gostoso. Eu tinha certeza que ia ser uma delícia, ó. E torço pelo seu sucesso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma alegria participar desse programa. Tão, como eu disse, cheio de energia, de vida. Viva a vida. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, agradeço a você de casa que tem me prestigiado e o meu índice de audiência. Ó, eu tô encantada com as pessoas que eu encontro na rua. Ei, Eliana! Oi, Eliana! Eu faço sete pontos com você. Ó, um grande beijo. E aos meus parceiros. Lipocenter, onde eu cuido do meu corpinho. A Aline, do Estúdio G, maravilhosa. E o Mapa de Minas. E o mais novo parceiro, Água Viva. E nós vamos brindar com Água Viva. Topa? Com certeza. Cláudio, vamos brindar a vida com Água Viva. Celebrando a vida. Viva a vida com Água Viva. Viva a vida. A fonte da juventude, né, Cláudio? Com certeza, a água, né? É. Somos feitos dela. Mensagem da semana é a seguinte. Quando você deseja o bem, o bem te deseja também. Até a próxima semana. O que você deseja o bem, o bem te deseja também.